Meu grande amigo Antônio Manoel, lá em Aracaju, da minha família, a minha neta, a minha filha. Antônio Manoel tá triste hoje, o Vasco dele perdeu pro bairro. Oh, só Jesus, passa com o meu, com o meu esporte, só mulher cavale-gada, eu não gosto de futebol, meu amigão. Tudo de bom pra vocês aí, um abraço pra Marubu e pra vocês todos aí lá. Pra meu povo da Brasília, Rumão, em cima e embaixo, pra meu amigo João Anum, esse que é pra gente ir lá, o poeta João Anum. Um abraço pra minha amiga Maria, lá nas Barreiras, João do Barro com sua filha, todos meus colegas de IAA, lá de Barreiras. Santa Brida, parabéns, que vai começar o São Pedro de hoje em diante. Um abraço pra minha neta, pra todos aí de Santa Brida. O Vicente, o tanque de cima, da Mara Vermelha, Pau d'Água, esse poeta todo. Canabravinha dos Candides, oi d'Água, oi minha prima lá, todo mundo lá da Baixa dos Quelé. Tô lá de todo lugar, o sertão, o canxé. Nas cinquentinha, um abraço pra minha neta. Nas cento e cinquenta, um abraço pra minha neta. O povo, na mão de João Vaqueiro, Ponta da Serra, meu sertão todo, das meninas do sentamento, da Lagoa Branca, Brejo Grande, Lagoa do Mato, pra meus amigos todos aí, um abraço. Barriguda, todo mundo, Bananeirinha, os Brancos, dá pra meu amigo Júnior Galinha lá no Cordeiro. Lá o povo Sirica, Ponta da Serra, todo mundo aí, o povo da Pedra Furada, lá do Riacho de Cima. Meu amigo Zé Garrote, na Barra da Pedra, Lagoa Grande, Alto da Cocada, minha amiga, um abraço. A Lagoa do Mato, meu amigo Zé Martim, compadre Antenor, Zezinho, coisa da Marra da Nova, Pedro Alexandre, um abraço pra Rosiete, pra todos os meus amigos, a todo mundo que chega com a Rari. E o povo lá de fora, né? Vicente, Antônio de Viana. Antônio de Viana, e todos os meus amigos, o meu grande amigo general, que tá aqui mais mal, quando me viu chorou, João, o coronel Perigo, agora aposentou-se como general, né? Que era o coronel da Luizesta, com a satisfação, disse que já tem eu e ele e Sebastião. Ele tava por aqui, né? Ah, não sei se não foi lá, tava lá, eu tava mandando sal. Eu vi, eu vi. Ah, quando me viu, me abraçou. Comecei com ele na igreja. Foi, quando me abraçou, chorou, relembramos os velhos tempos, é isso mesmo. É, coisa boa. Eu disse a ele, meu amigo, tudo passa e tudo muda. Neste mundo da ilusão, vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão. Aí, se os piqueniques, as alvoradas não é como hoje, os pastorinhos, quer dizer, não, tudo mudou. Jeremias já foi o céu da terra. Ainda tem um passo que ele encontrou com as mulheres bonitas. Porque Jeremias é famado mesmo, e mulher bonita. Jeremias é terra boa, terra de mulher mimosa. Bem cedo tomar seu banho, de noite parece rosa. Nascer na terra quem cria, morrer na terra quem goza. Ô, meu amigo, então, um abraço também pela floresta. Amigo, Antônio, Antônio, Antônio Preto. O bairro de trás da serra, meus parentes, o povo de Zé Pipoca, todo mundo por aí. Estão endermados, meus parentes todos por aí, o povo dos mineiros. Um abraço para Edivaldo da Cerâmica, Toreiro, Asferantes, os machos não. As meninas da limpeza, a guarda municipal, a turma das polícias civis, que trabalhou bem nesse São João, deu a cobertura, foi bacana. Com um candidato de gente, foi em paz o São João. Só não foi melhor organizado que os banheiros, o povo das mulheres mijando no meio da rua. Ela tinha, assim, ao menos, 100 banheiros. Pois é. Ô, Valvia, a gente já fez aqui várias reflexões sobre o São João, mas descei hoje para tocar com você sobre o casamento matuto. Eu não fui para o casamento matuto, não deu tempo, né? Mas eu quero que você me diga aí o que você achou do casamento matuto, o que você dizia. Foi bom demais. Agora, na casa de Ticha, não tinha menos de 6 mil pessoas, não. Daí da Brasília, o Rumão não passava de carro, o Cavalo era para não coisar. Lá na festa. Lá na festa. Descei uma turma, tudo bacana, não teve confusão, tudo em paz. Mas lá embaixo, no percurso, foi tudo jóia. Tudo jóia. Não teve alguma coisa, não. Só ali que a gente ia descendo. Com um trio e a base de uns 300 cavalos, lá no São José, empataram. Também foi bom, também, para não acumular, não empurrar por cima de tudo. É isso. Mas o resto de um pai, sem uma confusão. Só no fim, um rapaz ainda está perto, parece que a turma foi batendo uma mota da polícia. A polícia veio para pegar, mas o cavalo já era veleiro, já na coisa. Tirou o cavalinho de banda e ninguém pegou, não. Não tinha quem pegasse mais. Não tinha quem pegasse mais. Mas você acha, então, que foi bom o casamento? Tudo em paz, as festas, as bandas, porque em vez de enquanto, porque o São João, se eu fosse um prefeito, eu coisasse, se é São João, nada de coisa, só sonfona a coisa. Aqui é a festa do sertão. É verdade. No meio para o fim, começa a ver, no meio para o fim, atrapalha tudo. Aquelas bandas velhas se requebrando, os homens mexendo, os cabos chupando a língua um do outro, as mulheres chupando a língua das orelhas, o pobre dos maridos em casa esperam. Deixa eu lhe dizer, Valvi, mas assim, o casamento matou, tinha muita amazona, muita mulher ali? Já tinha. Os cavalos? Não, de cavalos só mesmo, ela que veio, ela estava mais noiva. Agora, tinha muita mulher organizada em cima do trio. Viu, mas tudo. Muita mulher bonita na festa aí, não foi? Agora, eu não posso contar não para a rádio um negócio ali, ele estava abraçado, mais fácil, mais fácil, aí passou um bebo queimado, disse, você não tem elogio da mulher? Eu digo, não, não interessa não, eu estou com a minha deputada, estou com a minha deputada. Não estou olhando, estou olhando. A ver também, o Ricardo Maia ficou doido, gostava bastante. Muito bem, Valvi, vamos começar logo aqui, olha, Corina pediu aqui para você cantar Mariposa, rapaz. Eu quero ver se você lembra dessa música mesmo aí, Mariposa. A Mariposa, alguns pedidos, e a de Nelson Gonçalves, Mariposa, alguma coisa. É dele mesmo, é dele e a Adaline Moreira. Adaline Moreira era quem comprou, para ele, no Bela Fai, até ali, Moura Gondigar. Segue o seu caminho, Mariposa, antes que a luz se apague, preste atenção, Mariposa. Mariposa, este amigo derradeiro, antes que a luz da cidade se apague, vale um milhão de dinheiro, até aí eu me lembro, Mariposa, só Jesus, mas vou botar outra para você. Quanto mais longe dos teus olhos, meu amor, mais me atordoa o calor desta paixão. Estava certa em suas frases o inventou. Longe dos olhos e perto do coração, é uma distância que dói mais a dor do amor. Se esse amor não foi apenas amizade, a gente chora, a nossa mágoa, a nossa dor, em um labirinto de tristeza e de saudade. Tenho em meus olhos a visão da sua imagem, sou um fantoche que a solidão apavora. Tento abraçar o seu volto a sua miragem, me atormentando dia e noite toda hora. Dito e de tanto vivo triste a meditar, nos separamos, mas não posso compreender. Por que razão choraste tanto ao me deixar? Por que razão eu chorei tanto ao te perder? A professora Neide me pediu, a minha vizinha, Neide de Pé Duro chama, Neide de Pé Duro. Aí Pé Duro era um ciúme quando eu dizia. Lararará, lararará, lararururá, a flor do meu bairro, tem o arismo da lua, morava na mesma rua, e a um chalé fronteia ao meu, eu conheci o seu primeiro amor, a sua primeira dor, eu primeiro, eu sei. Lembro-me ainda, lembro-me ainda, que o barro inteiro senteu, e a flor regênia sumiu, com seu amor e o seu rei. Mas eu que era seu primeiro namorado, de tão triste e apaixonado, nunca mais me enamorei. E depois de alguns anos, eu encontrei-me com ela, na rua por desengano, menas engenha e mais bela. Ela fingindo o desejo, a boca me ofereceu, eu apaguei com um beijo, do que no passado foi meu. E agora, que bonito agora. A minha história é vulgar, mas algo fica aprovado, nem sempre o primeiro amor, é o primeiro namorado. Lararurá, lararará, lararará, o meu amigo Jorge, me esquecendo de você. Bebezão, mas cascatinha, são os dois cachorros, promete as coisas, não dá. Bebe agora, diz que agora o caso dele é namorar, acabando. Eu que sou jovem, não digo uma coisa dessa, só ele conversando, besteira. Valmir, mas você puxou aí o Santa Brisa, começando hoje lá. Ah, hoje é o jovem. Hoje tem o bloco, né? Amanhã tem chumbinho do acordeão, que quem quiser ver aí um forró do bom, tem chumbinho do acordeão, mas tem também Solange Almeida. Amanhã tem Liane Scho, DJ Mutti, Tony Vieira. Amanhã, depois de amanhã, é a vez de Zezo, meu irmão. Zezo está aí. Ah, Zezo bota aqui. Forrózão das antiga Zezo. Ele canta muita coisa dos outros, agora canta escolhida, só coisa sentimental mesmo. E no domingo tem Tassis do Acordeão, tem também Elinho Ventura e tem Alvorada também lá. Não, Santa Brisa é boa, mas eu estou dando para a festa de São Jorge. São Jorge até faz parte do padroeiro de lá. Até vou dedicar ao povo de Santa Brisa. Em toda casa tem um quadro de São Jorge. Em toda casa este santo é protetor. Nenhum barracão, nenhum bangalô de gente nobre. Há sempre um quadro deste santo protetor. Quem é devoto é só fazer uma oração que o guerreiro sempre atenderá na sua proteção. Por isso mesmo, não devemos esquecer na grande data do dia 23 de abril. Vamos cantar com alegria e prazer. Porque São Jorge é o padroeiro do Brasil. Em toda casa tem um quadro. E eu tinha um amor velho, sabe? Eu doido por ela, ela doida por mim, mas a gente sem saber, sabe? É coisa de antigamente. Aí quando foi agora, veio descobrir agora. Lurra! Aí eu me lembrei, dedicado a ela. Há muito tempo que eu estou amando você. Porém me falta coragem de declarar-me porque Você é tão retraída e eu retraído sou. Por isso nenhum de nós ainda se declarou. Hoje que eu perdi a timidez, direi em seu ouvido de uma vez. Não apintou que retrata o seu encanto porque Que a natureza gastou tudo o que tinha de bom de você. Um abraço pro meu povo, meu povo, meu povo, meu povo das casinhas. Meu amigo Teta, lá na Serra de Noel, toda a turma dessas bandas. O nosso tempo é assim, rapidinho, chegamos, estamos chegando aqui o final. Mas eu queria que a gente saísse, eu não sei se você sabe, meu vice é você. Aquela boneca de trapo. A flor do meu bairro, não é essa, né? Não, boneca de trapo, pedaço de vida. Não, é com o padre Manelinho, era a música deles. É com o padre e cante. Boneca de trapo, pedaço da vida Que vive perdida no mundo a rolar Falta de gente que inconsciente Peca só com prazer e vive para pecar Boneca, eu te quero Com todos os pecados Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plaga e deseja Embora ele seja A prenúncia do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é fã das estrelas E adora o luar Que sai Pelas noites Amanhece na rua Já muito não sabe O que é No solar Boneca, vadinha De manhas É difícil Eu quero pra mim Seu amor Só porque Aceito Seus Pecados E vícios Pois a minha vida Meu vício É você Eu estou dedicado a você A minha tela Mas vai pra você Só Jesus É que importa Chegamos ao final assim De mais um beijo Já passamos Meu amigo Só Jesus É Agradecemos a ouvir Mais uma vez Sua participação Quinta-feira A gente está de volta Se Deus quiser E o chá da pitanga Pra curar a gripe Não tem para Igual o chá da pitanga Só Jesus Se for bom Pra outras coisas Como foi pra gripe Não é pra muitas coisas Foi mãe menina Diz que quem Quiser Tem dinheiro pra receber Botar três folhinhas Na carteira Olha Só Jesus E pra banho Que vai com a cabeça ruim Cozinhar Banhar a cabeça Com a pitanga Muito bem Vamos embora Fiquem com Deus Estamos indo com Deus Até mais Nosso deixar